Cascais, elevada às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. O que está a acontecer aqui neste momento é um exercício de comunicações de emergência via rádio. Ou seja, dar um bocado de substância a um protocolo que firmámos entre a Câmara Municipal de Cascais, através do Serviço Municipal de Proteção Civil e a Associação de Rádio e Melhores de Cascais, que no caso de uma catástrofe, Deus queira que nunca aconteça, nós possamos imediatamente ser mobilizados e chamados pelo Serviço Municipal de Proteção Civil para podermos fazer aquilo que tão bem sabemos fazer e que é a única coisa que sabemos fazer bem, que é estabelecer comunicações no caso de falhar a rede elétrica, no caso de falhar a rede fixa, a rede móvel. E então este exercício aqui consiste em ter um conjunto de estações e de localizações espalhadas pelo Conselho e uma delas fora do Conselho, onde possamos testar as várias capacidades e as várias bandas de rádio no caso de uma emergência, se for necessário. E isso aconteceu? E resultou? Aconteceu e resultou. Estamos neste momento aqui na nossa sede, que é nos Bombeiros Voluntários da Alcabideche, temos uma estação que está além na Peninha, com três elementos, outros três elementos no centro de convívio do bairro do Rosário, mais três elementos no Heródromo Municipal de Cascais e, por final, três elementos no CODU, em Lisboa, para conseguirmos simular uma passagem de mensagens importantes e pertinentes a pedido das autoridades. De facto, a vantagem que este hobby tem é esta mesmo. Nós não necessitamos de depender de terceiros. Com os nossos equipamentos, com os nossos rádios, com os nossos geradores, com as nossas antenas, estamos completamente autónomos. Conseguimos estabelecer comunicações para todo lado, de uma forma perfeitamente independente e autónoma. E também não queria deixar de agradecer à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Alcabideche, que desde o primeiro dia da nossa associação nos deu casa, a nossa sede é aqui precisamente no quartel, e também o fantástico apoio da Junta de Freguesia de Cascais Toril e da Junta de Freguesia da Alcabideche, que é o sítio onde está a nossa sede. Esta reportagem contou com o apoio de...